Olá seu guarda, olá ventilador, olá câmera, tchau guarda, olá tio, tchau tio, olá carteira, preciso de chips, chips é o que eu preciso agora. Preciso de chips, impulsos pélvicos para frente, chips, chips, eu quero chips, meus chips sumiram, cara de inocente do meu personagem está totalmente inocentosa, opa tio, tia, quanto tempo? Ah, wow, shit, ah, god damn it, não fui eu, tchau, imagina, oh, ah, qual é, o que é isso na minha cabeça, o que é isso, cara? Fui preso, que lugar mais feliz, olha como é feliz, olha as cores, é lindo, meu Deus, por que eu estou bebendo água e já tenho uma nuvem na minha cabeça? Tão simples, o que eu faço agora, o que é isso aqui? Olha, lá vai minhas mãos, não entendo por que, tem poder de choque, não entendo por que eu tenho que usar um machado também, tem poder de choque, nossa, nossa, maldito estilo The Sims, eu não converso com as pessoas por isso eu morro, opa! Ah, 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 ah O que é isso? Oh, olá Tchau Oh, oh, tá tudo bem, né? Foi sem querer Oh shit Fuck the logic Eu fui preso no meio de um quarto Não, mas está beleza Vou continuar aqui com meus impulsos pélvicos E com... O que é aquele cara? Por que ele está me olhando com aquela cara? Aliás, cadê o olho dele? Perguntas que nunca serão respondidas Sexta, no Globo Repórter Não peraí, mas isso é um paradoxo Se elas nunca vão ser respondidas Não porque elas vão ser respondidas no Globo Repórter Elementar, meu caro Watson Agora vamos lá Temos um vídeo a gravar É engraçado que eu morro se eu não ficar falando É lógico, meu pessoal Opa, socorro Opa, o que que é isso? Ah Merda O sistema alimentar disso aqui é Totalmente inovador Bullshit O outro aqui Impulso pélvico Ah 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 Ele é Jesus Ele é Jesus Só que ele não restaura em 3 dias Em 3 segundos, né? Oh shit Nossa Que jogo estranho Caramba Meu Deus Sorte que eu ganhei, né? Não tive que gastar meu dinheiro nesse bagulho Caramba Caramba Obrigado.